Voltou com o Rafinha, olha o toque, saiu, tocou, defendeu, largou o goleiro, a bala foi tocada, Rafael, goooooooool! Gol do CSA, Rafael Oliveira, num bate e repate na grande área, o solta e segura, o Diaz soltou pela última vez nos pés do Rafael Oliveira, aí não teve perdão, ele mandou pro fundo no gol, 1 a 0 CSA. Tentando aí a jogada, Luiz Soares sintou o zagueiro, agora sim tá livre, livre, é só escolher o canto, olha o Soares bateu, goooooool! Gol do CSA, Soares, no que ele lutou com os zagueiros e ganhou a posse de bola. Foi só adiantar, adiantar, adiantar e definir o canto na hora de finalizar.